Música Música Taco o saco, 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 saco fun Faz o lanche no Rabibu Taco fun, taco fun Taco fun, taco fun Ta com fome, ta com fome Faz o lance no Habibis Ta com fome Faz o lance no Habibis Debes, Debes, Debes Faz o lanche no Habibis Faz o lanche no Habibis Babis, babis, babis Só toma um milkshake Só toma um milkshake Só toma um milkshake Só toma um milkshake Tá com saco, saco fome Faz o lanche no Habibis Tá com fome, tá com fome Faz o lanche no Habibis Babis, babis, babis Faz o lanche no Habibis Faz o lanche no Habibis Sou com cês, sou com cês Só toma um milkshake 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 Taca o saco, saco fome Faz o lanche no Habibis Faz o lanche no Habibis Taca o fome Faz o lanche no Habibis Só com o sexo, só com o sexo Só com a um milkshake Só com o steak, só com o steak Só com o steak, só com o steak